Oi amiguinhos, tudo bom pra vocês? Hoje eu vim fingir ser irmã gêmea por um dia, adivinha com quem hein? Com a Sophie! Oi amiguinhos! E nós vamos se vestir iguais, tudo nosso vai ser igual, mancheado, maquiagem, vestido e até o sapato! E com certeza esse vídeo vai ser super divertido! Será que vocês vão ficar iguais gente? Olha só, a Sophie com o cabelinho meio louro e a Lari com esse cabelo preto. Será que elas vão ficar parecidas? Ah gente, eu acho que sim, porque a Sophie já trouxe até uma roupa igual, a minha, a dela. A gente tem uma roupa igual, então se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, vem com a Lari. Gente, então já estamos aqui com as maquiagens e eu vou maquiar a Sophie e ela vai me maquiar. Mas a gente vai mostrar a sombra que a gente vai usar. Gente, a gente vai usar essa sombra daqui, olha, azul, só azul, vai ser só azul. Pra combinar com o nosso vestido. Vou logo dando uma dica. Então vamos começar? A Sophie vai começar fazendo em mim, gente. Pronto gente, já passamos a maquiagem. Olha só. Ih, ficaram bem parecidas as maquiagens, hein? É, e agora a gente vai fazer o penteado. A gente pode fazer aquele penteado, uma chuquinha. Uma chuquinha, assim. Isso. Fica legal com a nossa vestida. Aí depois a gente troca de roupa e bota o nosso patins, que é igual, e a minha mãe pode levar a gente na praça, né? Pra ver qual vai ser a reação das pessoas, se as pessoas vão achar que vocês são gêmeas mesmo. É. Então tá bom, então vamos pro cabelo, né? É, vamos lá. Gente, minha mãe já começou aqui a desembarassar meu cabelo pra poder fazer o penteado. E quando ela terminar de fazer, eu volto com vocês pra mostrar melhor e o vídeo não ficar tão longo. Enquanto isso a Sophie tá só esperando a vez dela, né? Gente, o meu penteado já tá pronto, ó. Minha chuquinha. O da Sophie ainda vai ficar. Porque a minha mãe ainda não fez o dela, mas vai fazer. E ela vai aparecer com o penteado já pronto. Em três, dois, um. Agora Sophie já tá pronto. A gente aproveitou pra eu poder dar uma escurecida no batom, porque tava muito claro e não dava pra parecer. Agora só falta o quê? O sapato, que no caso vai ser o nosso patins. E o vestido, né? O vestido, né? Juntos rostinhos, um do lado e do outro. O que vocês acham, pessoal? Tá parecida? A Lari e a Sophie. A Lari é como? Eu acho que assim, quando eu botar o vestido e colocar o sapato, eu acho que vai ficar muito... Bota aí embaixo nos comentários se vocês já estão achando parecido. Eu tô achando. Uma vez, a gente tava tomando assaí, tinha uma moça e perguntou assim, vocês são gêmeas? Aí meu avô, não, são não. Aí a moça ficou de moça. É, ela é. Então, hoje o pessoal vai achar que vocês são gêmeas de verdade, né? E antes de começar esse vídeo, eu queria avisar pra vocês que a minha prima tem um canal junto com o irmão dela que se chama Brinque Brother TV. Então, assim que você terminar desse triste vídeo, corre lá. E o canal dele vai estar aqui em cima desse canal. Agora vamos para a transformação. Eu vou girar e vai aparecer um chão na gente com a minha rádica. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Gente, estamos transformadas. Uuuuuh, estamos iguais. Olha só o vestido igualzinho, pessoal. É, e mãe, você tava falando pra gente que a gente ia ter que ir pra praça e ir pro supermercado? Sim, vamos no supermercado pra ver qual vai ser a reação do pessoal, gente. Vendo a Lari e a Sofia muito iguaizinhas. Junta aí. Que uma é maior... Eita! Saúde! Saúde! Uma é maior do que a outra. Vai, tenta ficar do mesmo tamanho que a Larissa, Sofia. Não, a Sofia. Olha, pessoal, o que vocês estão achando? Pra mim, estão muito parecidas. Muito! Então, vamos colocar agora o Patins e... Patins e... Patins e... Vamos lá! Olha elas, pessoal. Acabamos de chegar aqui na praça. Tá uma dificuldade pra levantar, porque eu vou mostrar pra vocês. Elas estão de patins. Olha aqui, Patins e de pedra. Deixa eu ajudar a Lari. Sofia já tá ali, olha. Vai lá, irmã Gêmea. Olha só, pessoal. Quem é a Lari e quem é a Sofia? Olha como é que elas ficaram, pessoal. Vamos mostrar tudinho. Olha aqui o look. E olha o Patins, igualzinho. Estão muito gêmeas, gente. Agora eu quero ver as duas andarem iguaizinhas também. Elas deram sorte, que a praça tá vazia. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri O desafio está muito fácil, eu quero ver no supermercado. E aí vai estar mais cheio, né? Gente, aqui na praça está muito vazio, então a gente vai agora para o supermercado. Dois mil anos depois. Aqui no supermercado e agora a gente vai ir uma no lado da outra de patrinhas. Nem parece supermercado, né? Porque a gente está numa parte, pessoal. Que... Olha que chão lisinho! Será que alguém vai olhar para elas assim? Olha só, pessoal. Olha essa moça já olhando para elas. Oi? Vai, vamos lá. Vamos lá para a parte que tem mais movimento. Será que alguém vai olhar para vocês? Vai devagar, hein? Olha, gente, já tem gente olhando, olha. Olha só, pessoal, tudo olhando para a Lari e para a Sofia. Estão com vergonha? A gente já está começando a olhar de uma... Hã? Né? Hã? Né? Será que estão achando que vocês parecem que são irmãs gêmeas? Lari disfarçando. Tem que ser as duas juntos. Vai, dá a mão, dá a mão. Só me encosta em nada. Vamos para lá. Vem, pois, 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 pois. Ai, gente, sorvete. Sorvete. Se fosse o mesmo tamanho as duas... Olha só, gente. Ai, ele está morrendo de vergonha. O Lari falou que é corajosa, mas está morrendo de vergonha. Tem gente olhando aqui, gente, do Lari. Cadê elas? O que vocês estão achando? Tem muita gente olhando? Eu estou achando adorável. Oi? Eu estou achando adorável. Por quê? É muito bom. Olha só, gente, Sofia já está te derrubando o negócio de preso aqui. Ninguém viu. Tem muita gente olhando para vocês. Como a Sofia está derrubando isso, sim. Quando a gente chegou, tinha mais. Vamos lá para o outro lado, de biscoito. Por aqui, por aqui, gente. Por aí. Gente, quando eu vou frear, eu freio na Sofia. Segura nela, assim, olha lá. Você vai cair? Você vai cair? De patinho de supermercado, hein, pessoal. Dá a mão para a Sofia, Lari. A Sofia está lá na frente. Dá para a Sofia. Vai lá, Lari. Olha a moça dando para ela, gente. Gente. Lari Vem cá Deixa eu perguntar Você acha que as pessoas estão olhando pra vocês Porque vocês estão parecidas Ou porque vocês estão de patins É, eu acho que é por causa do patins Será? Eu só acho mesmo, só acho Só acho? Só acho Mas vocês estão tão parecidas, gente Estão muito gêmeas Só que eu vou brincar Gente, a gente acabou de sair do supermercado, né, Sou? Uhum E muita gente ficou olhando pra gente Infelizmente, o meu elástico arrebentou Mas mesmo assim, a gente ainda está parecida, né? Escreve aqui embaixo nos comentários Se você achou que a gente ficou parecida Olha o nosso vestido Nosso cabelo, nossa maquiagem Mas o meu cabelo, né? Vocês sabem Agora está solto, né? Está preso Mas eu acho que a gente conseguiu cumprir o desafio, né? Então, se você gostou Já deixe o seu like E se inscrevam Ative o sininho das restrições Pra você não perder toda a diversão Tchau Tomar leite puro, né, gente? Oi? Calma, calma Alguma coisa, né, Lari? Mais... Ai...